Olá, perus do meu Brasil! Eu sou quase Desirrebeck e antes de eu falar o que eu vou falar, eu gostaria de pedir para que vocês curtissem o vídeo, comentasse, engajasse, seguisse o canal. E no vídeo de hoje estarei de volta com a Exposed e desta vez, gata, estou aí com a sede, com a fofoca, com o veneno acumulado aqui no canto da minha boca. Porque estava todo mundo falando, Desirre, tanto Exposed aí, você só fazendo a fofa, fazendo a linha, tal, 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 cadê as fofocas, cadê as cruelas, cadê as bandidas? E é hoje, é sobre isso e muito mais, porque o Exposed de hoje é House of Aja. A House of Aja é formada pela Aja, óbvio, Momo Shade, Candy Music, Dalia Sin e a Janelle No. 5, que ela entrou ali em abril de 2018, quase que no final do babado. Seria ela, gente, o calmo, o terror, o anticristo aí, bora saber do babado. Pra começar, bora falar aí sobre a origem, esse babado todo, que seria a House of Aja, que diferente ali da House of Aja, que tem um contexto diferente dessa criação de coletivo. É muito mais a Lisa, pegou as filhas dela e juntou ali com uma forma de estar fazendo show, aquela coisa toda. Não tem um valor muito próximo do babado, como é o caso da House of Aja. A existência da House of Aja é muito por influência, exatamente, dos babadoons. A Aja é, de fato, uma mãe como eu sou mãe dessa. Porque toda a existência da House of Aja é exatamente uma forma dela estar dando suporte a artistas que ela acredita, que esses artistas não tenham suporte aí na cena, não tenham suporte de qualquer forma. Ela, inclusive, fala que ela teve que pagar o aluguel, ela teve que, muitas vezes, estar arcando com a alimentação. As queens que estavam aí fazendo parte da House of Aja, como as filhas dela, ela estava sempre levando para shows, às vezes como assistente, às vezes como performer com ela. Então, a Aja sempre priorizou muito essa relação de mãe ali dentro da House. E isso é muito nítido, porque antes das outras queens, com exceção da Aja, participar do RuPaul's Drag Race, todo o fandom meio que já conhecia aí todo mundo, sabe? Já conhecia a Candy Music, já conhecia a Dahlia assim, talvez a Momo Shade um pouco menos ali. Mas isso é um reflexo muito óbvio aí, por conta de exatamente a Aja está levando essas gatas para tudo quanto é canto. Tem aí vários shades, inclusive, por exemplo, a linda Bonina Brawl falando que a Candy Music daquilo parecia um pitbull do lado da Aja, que é como se fosse sempre uma pessoa, um guarda-costas, de repente, sabe? Então, tudo isso, todos esses shades paralelos, todas essas polêmicas que eram criadas aí em torno dessa existência da House, é por conta da Aja estar sempre presente como mãe. Então, de fato, gente, é muito louvável, é muito bonito a história da House of Aja, ao que se propunhava aí nesse início, que é exatamente um coletivo, uma casa, uma família drag, que tinha esse suporte da Aja, principalmente por conta desse spotlight que ela estava tendo, por conta do RuPaul's Drag Race, e ela foi uma queen que teve muito destaque, e ela não trazia isso só para ela, ela queria exatamente estar dividindo aí com todas as filhas. No entanto, ela sempre explicou aí que, apesar dela ser a mãe, todas ali tinham meio que a mesma importância, porque antes de estilo RuPaul's Drag Race, elas estavam ali movimentando a cena de Nova York, e com certeza tem essa moeda de troca, sabe? Esse movimento delas estarem fazendo um grande foal ali fez com que a Aja, como o nome principal da casa, tivesse destaque o suficiente para ser convidada por RuPaul's Drag Race. E antes dela ser convidada por RuPaul's Drag Race, já era um nome muito forte ali no Brooklyn, Nova York. Todo mundo conhecia a Aja, ela estava sempre muito presente nas festas, e as filhas estavam ali meio que não fazendo um volume, mas fazendo uma alusão maior à figura que a Aja estava se tornando. Então era muito bonito ver elas juntas, elas tinham uma performatividade coletiva bela, a estética delas era uma coisa muito ligada às bonecas, uma coisa Betty Page, uma coisa também das pin-ups, estava tudo muito ali, elas eram muito combinadas, sabe? Parecia realmente uma família, porque tinha elementos parecidos ali. Porém, com toda essa coisa da Aja ter que viajar em volta do mundo todo com turnê, fez com que as outras queens que faziam parte da house ficavam meio que flutuando por aí, e elas tinham que tomar uma autonomia para elas, elas tinham que criar alguma forma delas não morrerem por conta daquela ausência da mãe, né, ali. Então isso fez com que elas tivessem que tomar um partido, delas continuarem a fazer os shows, continuarem a fazer o movimento, e o coletivo estava muito focado nas queens que não estavam viajando ao mundo, e a Aja estava tomando uma outra forma de carreira também. Inclusive, a percepção que a Aja estava tendo de carreira era uma coisa que já não estava tão linkando com a house. Cada vez mais, a Aja via que o fator drag era algo muito limitador para ela, e principalmente para o que ela via de forma artística. Ela não queria apenas estar fazendo performances e lip sync, ela tinha uma carreira como rapper, e ela via que não era respeitada de forma alguma, por conta exatamente desse estereótipo que tem lá nos Estados Unidos, de que drag necessariamente tem que apenas dublar, performar, fazer dips, fazer isso, fazer aquilo. Então, para ela, não estava mais linkando esse fator de drag queen, e ela estava cada vez mais não se familiarizando mais, ela não se identificava mais com drag queen, ela falava que era um artista queer, porque dessa forma ela via um horizonte muito mais amplo, e talvez as pessoas aceitar muito mais fácil o material que ela pudesse lançar ali. Até que em 2018, durante a ausência da Aja e os shows que elas estavam fazendo, a Momo Sheet teve uma grande treta com os organizadores de um evento, onde ela foi impossibilitada de performar, ela não podia subir no palco, foi um fuazão, foi uma tretona que ninguém sabe ainda ao certo o que tinha gerado isso, mas simplesmente a organização do evento não queria que a Momo Sheet performasse, a Momo Sheet tão esperava que as outras irmãs não performassem nesse evento, e isso não aconteceu porque elas performaram, e a Momo Sheet viu como uma coisa pessoal para ela, porque ela não se sentiu suportada naquele momento como irmã, ela viu que como família, aquele momento as queens teriam que talvez tomar o partido dela, e é muito complicado a gente chegar a isso, de quem estaria certo, por mais que tenha toda essa questão de família, por mais que tenha todo esse valor, essa ligação, em que às vezes a gente exige um partido, a gente não sabe o que foi que a Momo Sheet fez, e também não tem o que falar que também a gente não sabe o que a produção fez, então fica tudo muito assim, meio que uma neblina, sabe? O que será que de fato aconteceu? Mas o que de fato aconteceu foi a saída da Momo Sheet, que isso resultou em muitas coisas, o caos foi instalado exatamente nessa ocasião aí, a Momo Sheet inclusive não se monta mais, hoje é apenas um maquiador, está até passando aí o Instagram dela, mudou o nome, mudou tudo, inclusive ela não segue nenhuma da House of Asia, apenas a Dalia Sim, e antes de eu falar porque apenas a Dalia Sim segue ela, bora falar também agora o desfecho da Asia aí com a House of Asia, E cada vez mais a Asia ficava muito distante da família, e não era porque ela não queria estar junto, é muito por conta dos compromissos, sabe? Ela não tinha mais como estar levando em uma escala maior, porque todo mundo via que a Asia levava a família dela para tudo quanto era buraco, tudo que era diabo de festa, tudo que era diabo de show, a família de Asia estava junta, só que quando tem essa demanda exatamente mundial, ela não tinha como estar colocando, porque tem outros gastos, aquela coisa toda. E acontece que a Asia perdeu muitos episódios aí, que estavam rondando, principalmente esse caso aí da Momoshade, que foi algo muito forte, que mexeu bastante com as estruturas. As outras três que sobraram, elas estavam meio que juntando com um novo coletivo, elas inclusive estavam cada vez mais falando dollhouse, 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 até que chegou o fatídico dia em que a Janelle No.5, olha a cachorra safada, é puta miserável, a última a entrar, e ela que fez esse babado. Ela pegou e fez uma foto lá com a Candy, com a Darlene Gellar herself, e ela botou a legenda dollhouse, porque três é melhor do que quatro. Ridícula, rapariga, vagabunda, vadia, tudo que você possa imaginar de ruim, você é. Minha gata, eu não imagino a cara de ágia, que estava em turnê, pegou aquele celular dela, e leu a legenda naquela foto, ela deve ter feito, what the fuck? Será que ela vai pular ali da cima? Bicha, eu não sei o que aconteceu, mas aí a ágia resolveu fazer uma reunião, assim que ela retornou pra Nova York, chamou as duas, menos a Dahlia, porque aí a ágia disse que a Dahlia tem um comportamento meio que drag suécia, que é uma drag que ela não opina nada, uma drag neutra, que tá por fora de tudo. É tanto que aí tem aí, exatamente ali, a Momo Shade, a única que segue, é a Dahlia sim, tem essa característica dela, de que ela não fala mal de ninguém, não fala bem de ninguém, não sabe o que se passa, tá tudo legal, tá tudo maravilhoso, bora seguir minha vida. Então nessa reunião que a ágia teve com a Candy Music e com a Janelle No.9, o desfecho da House of Aja foi exatamente a pauta, a ágia trouxe novamente toda aquela coisa de que ela não se linkava mais como drag pra ela, drag faz parte dela, ela exige inclusive essa dúvida, a ágia ainda se monta, a ágia não se monta, a ágia é drag, a ágia é drag. A ágia, gente, ela é drag também, ela fala que hoje é uma artista queer, que ela pode ser uma rapper, cantora, apresentadora, dançarina, lá 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 lá, e drag no meio, então não impossibilita as coisas, isso inclusive resultou várias notícias meio que erradas aí, muita gente falando que a ágia parou de fazer drag, a ágia tal tal, aí teve exatamente o show que ela fez lá no UK, e aí muita gente, nossa, então a ágia voltou. Na verdade, a ágia, ela nunca parou. Ela só precisou se dedicar mais um momento à carreira dela como rapper, teve também a entrada dela em uma outra House, dessa vez não mais como mãe, mas dessa vez como a filha ali da House of La Beja, que inclusive a La Beja é a grande influência de ágia na vida, inclusive Christa La Beja foi quem inventou toda essa questão do que é ser uma House, como está fazendo uma rede de suporte para LGBTs vulneráveis, principalmente naquela final de década de 70, 80, onde foi criado exatamente tudo isso, e estava muito enraizado no coração, nas referências de ágia, e ela hoje fazer parte da House of La Beja, para ela é uma grande relação pessoal, ela inclusive hoje fala que o nome dela é ágia La Beja, tem total dedicação à House, ela tem participado dos bolos, mas também, voltando aí o assunto, não impossibilita dela fazer drag. Mas com o fim da House of Aja e o nascimento da House of Doll, a Aja pediu apenas que respeitassem ela como a história de ter sido a mãe, que não tivesse momentos de cheiros, que elas não falassem mal umas das outras, que elas mantivessem a cordialidade, porque não combinava com a história que foi feita ali. Porém, não foi isso que aconteceu. Começaram a sair várias fofocas, meio que filtradas ali, prints de WhatsApp, prints de Twitter, onde a Candy Music principalmente falava da Aja, falava das demandas, falava de como ela era uma mãe assim, como ela era uma mãe assada, que a realidade que ela colocada era totalmente diferente. E isso magoou muito a Aja, onde ela simplesmente deu essa seguinte nota. Eu não era apenas uma mãe drag para a House of Aja, ou outras pessoas de Nova York. Eu era uma verdadeira figura materna na vida dessas pessoas. Se elas precisassem de ajuda, eu ajudava. Então, gente, ficava cada vez mais insustentável a relação delas. Fotos entre elas não existiam mais, mas ainda tinha uma comunicação. Ela só queria que a Candy Music fosse humilde o suficiente de reconhecer todo o trabalho que a Aja fez para a família, todo o suporte que ela deu. Ela disse que pagava o alimento, que muitas vezes elas não tinham, pagava aluguel, entre várias outras coisas. E estava sendo muito dolorido para Aja ouvir exatamente essas fofocas. Só que elas atravessaram isso. Até que chegou a citação que a Candy Music fez a Aja no Robôs Regrets Season 13. Que assim, de uma forma bem descontraída ali, a Candy Music falou o seguinte, Muitos me conhecem da antiga House of Aja, mas a gente se separou e acabou com a House. Eu dizia para a Aja coisas que talvez eu devesse guardar para mim, mas também acho que ela tenha inveja de mim. E, gente... É complicado, sabe? É muito difícil a gente estar, de fato, julgando o que acontece nos bastidores ali. Só que assim, queira ou não queira, a gente tem uma história aí sendo apresentada para a gente. A House of Aja era algo vivo antes mesmo da gente conhecer todas as outras. Só tinha ali a Aja. Só que todas estavam muito familiarizadas por conta da dedicação que a Aja tinha em apresentar elas para a gente. Elas estavam sempre juntas. Eu... Não é tomando partido, mas... É complicado. A frase do dia é Liga o GPS da felicidade e manda as pessoas enfiar a sua opinião no... E logo após que saiu aí essa citação, a Aja, ela tweetou sem endereçar necessariamente a Candy Mills. Mas, gata, está ali, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha o time das coisas, olha a história, está ali. E a Aja simplesmente falou. Nada pode explicar a dor real que é assistir alguém que você considera um dos seus poucos amigos simplesmente cagar no seu nome. Não tenho mais nada a declarar. Coroa, chega em breve. Eu coloquei meu coração neste álbum. Coroa aí, no caso, é o álbum que ela está lançando na carreira como rapper dela. Então, ela estava meio aí falando que não tinha mais o que está falando sobre aquilo. Apenas a mágoa existente ali no coração dela, mas que ela iria focar na carreira dela. Só que a Aja aproveitou, inclusive, para endereçar também aos haters, aos fãs que estavam fazendo todo esse motim. E ela tweetou também. E para sua informação, televisão não é a razão suficiente para atacar pessoas. Por favor, seja melhor. Eu estou pedindo, literalmente, para vocês não atacarem a Candy. Vocês são estúpidos e nojentos de merda. Agora eu sei por que me afastei dessa marca. Por causa dos fãs. E a Candy Mills, ela meio que talvez tenha ignorado tudo que a Aja tem endereçado a ela, pegou apenas a informação dos fãs e também tweetou. Eu não vou brigar com ninguém em minhas menções. Eu estou dando blocos para 2021. Então, após essa briga toda, não podemos considerar elas inimigas. Existem vários históricos aí de interação. Mas, de fato, a House of Aja até hoje não voltou. Houveram aí ameaças de volta. Fala ameaça como se fossem tipo as bombas de um tamar. Não é não, gente. Pelo amor de Deus, adoro Aja. E sobre a House of Dolls, elas também não existem mais, não. Meus parentes não se esqueçam de mim. A amizade ali existe, mas elas não trabalham mais juntas. Talvez até por conta que cada um seguiu ali a vida. A Candy Mills entrou, a Dahlia sim entrou, a Janel não entrou. Dizem que vai entrar em futuras temporadas, não se sabe. Mas elas estão guiando o seu próprio caminho e sucesso pra elas, né, gente? No final das contas, quem se lasca? Ninguém. Porque todas elas conseguiram desenvolver as suas vidas, conseguiram desenvolver as suas carreiras. Menos a coitada da Momo Sheet, gente, pichinha. Não recebeu suporte, não se monta mais. Mas espero que seja ali uma exima maquiadora que ganhe seus bebetes, seus dinheiros ali. E a Dahlia sim, rainha do pop, nunca falou mal de ninguém, nunca falou bem também. A vida dela segue um brócolis. E esse foi o ex-pose da House of Asia, ou House of Ex Asia, ou Ex House of Asia, ou House of Doll, ou Ex House of Doll. Ou não sei mais o que é, mas eu expliquei tudo aí. Se vocês tiverem mais detalhes, comentem aí, curtam o vídeo, engajem, compartilhem, sigam o canal. E se vocês quiserem me ajudar me dando dinheiro, me dando fuase ao todo, faça como essas belíssimas pessoas aí que apoiam o canal, que são os membros, que você pode clicar ali, tornar-se membro, e membro, do nada, do nada. E nunca se esqueça, dignidade já.